Você quer a bolinha? Ih, papai! E agora? Pegou, papai! Dá, papai, dá! Dá! Dá bolinho, papai! Dá bolinho, papai, meu amor! Moicai, moicai! Moicai, moicai! Ih, papai! Dá, dá, dá! Dá bolinho, papai, filho! Dá bolinho, papai! Pronto! É meu! É meu! É meu! Dá, papai! Dá, papai! Vou jogar mais uma vez, pega! É meu! Ai! Gomei, gomei! Moicai, moicai! Ih, papai do céu! Ixi, derrubei tudo! Dá, filho? Dá? Dá bolinha, dá? Dá! Ixi, papai! Vem, 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 vem! Dá, dá, dá bolinho, papai! Dá bolinha pro papai, meu amor! Arigatou, né? Arigatou! Arigatou! Arigatou, papai! Já, 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 já! Dá bolinha, papai! Dá bolinha pro papai, dá! Dá! Vou jogar! Vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar! É meu! Que menino lindo, né, papai do céu! Dá-luz! Obrigado.